A oportunidade de me protocolar esta carta aqui na casa, mas retomando a questão de Paraisópolis, eu vou dizer uma coisa para vocês, vou relatar aqui, como eu me senti no domingo, eu estava na minha casa, no interior, no Catanduva, acompanhando, estava lá assistindo as coisas e tal, vendo um filminho, conversando com os meus familiares, e de repente vem essa notícia. Aí eu comecei a ver, acompanhar tudo, aliás, eu comecei a ver os vídeos, sinceramente. Eu quase passei mal, porque de ver tamanha crueldade e tamanha covardia. Eu passei por aqui agora, encontrei os nossos policiais militares aqui da Assembleia, eu disse para eles o seguinte, pena que nem toda corporação é como vocês, porque eles nos respeitam, eles nos tratam com muita deferência, eles são extremamente elegantes conosco e eu, quando me refiro à polícia militar, eu sempre procuro me referir com o cuidado de não generalizar. Mas o que aconteceu em Paraisópolis foi uma tragédia, foi um massacre. Ontem ainda, cada dia que passa, a cada instante, a cada hora que passa, na verdade, vêm novas informações. E as informações que eu vi ontem à noite, por exemplo, foi que o corredor pelo qual os jovens saíram, ele foi se afunilando, ele foi diminuído de tamanho, é um beco, eles chamam de beco ali na comunidade. E quando chegou no fim, estava fechado o portão. Então, alguns vídeos mostram eles em desespero, retornando, inclusive, para ver se tinha alguma saída, mas não tinha. A única saída que eles encontravam, infelizmente, era a violência de alguns policiais que eles estavam. Agora, diz que realmente nenhum policial tirou a arma para matar, mas não precisa tirar a arma para matar. Precisa ter a concepção da atitude violenta para matar. É isso que mata. Precisa ter um governador que vem, infelizmente, numa coletiva impressa e diz o seguinte, está certo, é isso mesmo, vai continuar agindo desse jeito. Que exemplo que esse governador dá? Ele é o grande responsável por essas mortes. Ele, governador João Doria, que é o grande responsável por essas mortes. Não é, os soldados que estão ali, nós vamos avaliar, porque estão sob estresse, às vezes estão sob tensão. Os pancadões são manifestações culturais de uma juventude que não tem o que fazer. De uma juventude que não lhe é oferecido nada nas periferias dos grandes centros urbanos. E a maneira que eles têm, criativa, de poder dar razão à sua energia, uma energia que é típica da idade. Uma idade que é permeada pela irreverência, pela criatividade. É assim que são os jovens. E é assim que os governos têm que respeitá-los. Mas aqui no Brasil, sabe como a gente faz para tratar os jovens desse país? Mate-os, sobretudo se eles forem pretos e pobres e morrem na periferia. Aí é um prato cheio para isso acontecer. Não é possível que nós, só venhamos aqui, trazemos as nossas indignações. Indignada a gente fica. Chorar a gente chora. Parte o coração de cada um de nós. O que nós queremos são providências. O que nós queremos é responsabilização dos culpados. Com isenção, sem parcialidade. Não importa se é categoria A, B ou C. Não se pode ter, em casos como estes, análises que beneficiam a cooperação. Não importa. Seja quem for os culpados, esses culpados são ser punidos. Porque são nove jovens, inclusive de 14 anos de idade, vulnerável ainda. De 16 anos de idade, de 18 anos de idade, de 22 anos de idade. Que tinham construído para si um futuro com expectativa, com esperança. De poderem galgar uma universidade. Um queria ser jogador de futebol. E mais. A grande maioria ali trabalhando. Numa idade, na verdade, que eles deveriam estar estudando. E se divertindo. Mas que trabalham também, para poder promover o seu sustento. E tem mais. Todos eles já passaram por dores duras. Grande maioria. Muitos perderam pais. Não tinham pais. Outro não tinha. Já tinha um pai que faleceu quando era criança. O outro morava com a avó. Esse é o retrato dos jovens periféricos das nossas cidades. E é assim que eles são tratados. Com essa estupidez. Com essa brutalidade. Com essa covardia. De ver jovens no chão dentados. E eles apanhando, sem dó. Com cacetete. Eu vi uma cena agora. Por isso que eu falo. Que cada hora chegam cenas novas. Agora de um policial que ficou ali. Enquanto eles iam saindo de braços para cima. Ele estava com um cacetete. Não sei se era cacetete ou se era um pau. Batendo. Aleatoriamente. Saia dois. Não batia. Saia um. Batia. Para que isso? Qual a necessidade dessa violência? O que nós temos que oferecer para eles? Nós oferecemos. Que é uma educação de qualidade. Que é uma moradia digna. Que é um tratamento de esboco. Que é poder investir em saneamento. Que é poder investir em cultura. Em atividades culturais. O orçamento para cultura nesse estado é 0,33%. Como é que se pode fazer algo cultural com esse valor ínfimo? Essa é a prioridade que o governo dá para a cultura. Essa é a prioridade. É isso que está em jogo. É essas questões que precisam ser avaliadas. Os pancadões têm que existir. Sabe como se faz? Chama a comunidade. Representantes da comunidade. Chame os organizadores. E chame representantes da polícia militar. Estabelece as regras. Regras são estabelecidas para serem seguidas. Estabelece as regras. Olha, isso aqui tem que ter tantos decibéis. Não pode subir muito o volume. Porque também no entorno tem pessoas que querem dormir. Que querem descansar. E é justo que o façam. Mas essa juventude precisa se divertir. Eu conheço dezenas de comunidades nessa cidade. Você entra e sai nelas. Você não observa um campo de futebol. Você não tem uma quadra para esses jovens se encontrarem. Você não tem uma área de lazer para eles poderem ali se integrar. Você não tem uma praça pública. Essa é a maneira a que foram delegados as pessoas que construíram essa cidade. Foram sendo expulsas para as regiões periféricas. Foram ocupando essas regiões periféricas. E o Estado nunca teve a capacidade e nunca teve o compromisso de poder, nem o interesse, nem quis fazer isso, de poder fazer intervenções necessárias ali para melhorar a qualidade de vida daquela gente, daquela população. E hoje reclama, porque essa população se reúne e expressa aquilo que ela considera que é a sua identidade cultural. E foi isso que essa juventude estava fazendo. Estava ali ouvindo música alta. E qual o problema? Era preciso que alguém chegasse antes com antecedência. Estabelecesse um plano, um taque, um termo de ajustamento de conduta para que esses movimentos possam ter espaços adequados para eles poderem se divertir. Ou esse jovem não tem direito a se divertir. Ou porque eles são pobres eles não podem se divertir. Quando eles vinham nos shoppings, entrando nos shoppings, há algum tempo atrás, assustava a elite dessa cidade e de outras cidades grandes desse país. Porque eles não podem entrar nos shoppings. Porque os shoppings são reservados para as grandes elites. Os shoppings são reservados para as pessoas que vão lá para consumir. Os shoppings são reservados para os grandes capitalistas, para quem tem dinheiro para ir lá e comprar. Eu gostaria de saber que se isso acontecesse com algum filho das camadas mais ricas da população, se estivesse tendo esse tipo de, eu diria para vocês, de paciência, de comodidade, né? De fazer o seguinte, olha, o que vai fazer? Foi uma fatalidade? Não, não foi fatalidade. E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra, deixa a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal. Tchau.